De acordo com o delegado regional Rafael Reis, a prisão dos cinco homens aconteceu depois que uma vítima da quadrilha veio até a delegacia denunciar que teria sido vítima de tentativa de homicídio. A ação teria acontecido em um sítio na BR-222, na estrada que dá acesso ao município de Santa Luzia do Tide. A própria vítima teve aqui de manhã, que teria sido vítima de um disparo de arma de fogo na altura do peito e a gente verificou as informações e fizemos diligências lá no local. Disseram que teriam indivíduos armados, aproximadamente cinco pessoas, e que teriam atentado contra a vida desse rapaz. Chegando lá no local, a gente verificou um dos veículos apontados como participante dessa emboscada para essa pessoa e nos posicionamos atrás lá desse veículo. Quando chegamos lá, batemos de frente com pelo menos dois indivíduos armados, um com um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .380. Os dois primeiros a serem presos foram Hamilton Santos Silva, conhecido como Baiano, e Jorge Luiz Alves, que é sobrinho do prefeito de Santa Inês, Ribamar Alves. O delegado conta que no depoimento da vítima, um casal havia convidado ele para uma festa e ao chegar no local, a quadrilha tentou executá-lo. Segundo a vítima nos relata, ele teria vindo aqui até a cidade de Santa Inês, foi convidado por duas pessoas, um homem e uma mulher, para uma festa num sítio, e nesse sítio, quando ele chegou lá, já teria encontrado outros três homens. E que ele, ao descer do veículo, foi convidado até a beira de um açude, e teria lá, e esse indivíduo que já está preso, a gente conseguiu interceptar ele em fuga, em direção à cidade de Buritikupu, ele teria atentado contra a vida dele. Puxou um revólver calibre .38 e disparou na altura do peito, atingindo, porém, como o disparo foi superficial, ele conseguiu se agarrar com esse atracar, tomando a arma dele e escapuliu, pulando no rio e atravessando. Como já era de madrugada, e o local totalmente ermicido em iluminação, ele conseguiu se embrenhar no mato e empreender fuga. Para conseguir prender o restante da quadrilha, a polícia usou informações dos celulares de Jorge e Hamilton, que acabaram confessando a ação criminosa. Foram presos, em um segundo momento, Lenilson de Souza Soares, conhecido como Periquitim, e Elton da Silva, conhecido como Marabá, que a polícia diz que tem ligação com o tráfego de drogas. Através dos celulares dele, a gente conseguiu pegar conversas, mensagens, e apuramos a participação tanto do Marabá, quanto do Marabá Welton, quanto do Periquitim, que é o Lenilson. Eles foram as pessoas que combinaram com o Jorge, que seria o dono desse terreno, desse sítio, para fazer esse serviço. Eles receberiam uma quantia de dinheiro para ceder aquele espaço para que ocorresse esse crime. E, diante também das outras mensagens, a gente apurou diversos outros crimes. Descobriu que o Jorge está recebendo a droga que o Marabá traz aqui para a cidade de Santenês, de São Luís, ele seria o atravessador. Marabá compra a droga na cidade de São Luís, em grande quantidade, e insere aqui na cidade de Santenês, através do Jorge. Ele seria o atravessador dessa droga. O último integrante do bando seria José de Ribamar Júnior, conhecido como Pitibu, que teria efetuado os disparos contra a vítima. Pitibu estaria cumprindo pena no presídio de Açailândia, e teria ganhado o direito da saída temporária no período da Páscoa, e não teria retornado ao presídio. Saiu na saída temporária de Páscoa, e não retornou como deveria, e já estava aí praticando crimes. Ainda de acordo com o delegado, o que motivou o crime seria ciúmes. Seria muito impassional. Segundo essa mulher que a gente ainda não conseguiu identificar, parece que o Pitibu estaria com ciúmes, num suposto envolvimento entre os dois. A quadrilha deve responder, entre outros crimes, por associação criminosa, porte e posse ilegal de armas, tráfico de drogas e associação para o tráfico.